nesta mesma página você encontra o programa conversa cristã às 20 horas feito por mim e a minha esposa é dirigido pelo espírito santo tá então as quintas-feiras às 20 horas é um programa voltado só para a palavra de deus tá irmãos vamos lá rapidinho segunda carta de pedro capítulo 3 né então segunda pedro capítulo 3 bem sugestivo o subtítulo o dia do senhor ai 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 vamos lá eu praticamente não vou esmiuçar eu vou só ler a palavra o espírito santo vai estar falando com você meus queridos amigos esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês nessas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês fazendo com que lembrem dessas coisas então já fica claro aqui o objetivo dessa carta fazer que vocês lembrem dessas coisas agora que coisas vamos ver vamos ver nós agora sabemos que o objetivo dessa carta é fazer com que o povo se lembre né vamos lá versículo 2 quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso senhor e salvador que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o evangelho a vocês então o objetivo dessa carta é relembrar aquilo que eles já sabiam que já tinham escutado e já tinham noção das coisas geralmente eu nós estamos com 35 pessoas aqui é quase que 90% dessas 35 pessoas já conhecem a palavra de de deus sim ou não é você que está me escutando ou já frequentou uma igreja ou frequenta uma igreja ou escuta a palavra de de deus através do das páginas da rede social algum algum avózinho uma mãe alguém pregou a palavra de deus já para você você não é tão leigo então aqui veja que o objetivo dessa carta é relembrar aquele povo das palavras que os profetas que o e o evangelho que foi pregado para eles aham é divina maria vieira sou de primavera do leste no mato grosso deus abençoe aí né padre senhor agora vem comigo ali no versículo 3 primeiro presta atenção irmão se você não presta atenção a palavra passa vazia vamos lá primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias últimos dias últimos dias últimos dias últimos dias últimos dias estão repetindo por gosto não é o o o disco que trancou últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões eles vão zombar de vocês eles vão zombar de vocês eles vão zombar de vocês não é Maldir Fagundes olha o que a bíblia está dizendo esses homens que não creem em deus e levam vamos supor a vida flautada sem compromisso sem regras ou vivendo segundo as suas paixões os seres carnais vão zombar daqueles que querem viver e tem uma vida reta com deus ele olha eu não parei pra ver mas eu sei que já está espalhado nos facebook a zombaria que está acontecendo no carnaval com a questão de jesus eu não vi não parei pra ver confesso se é verdade ou não é daí eu também né mas que está sendo postado imagens no carnaval ali falando de jesus lembrando que antes da pandemia já tinha um postado né um diabo arrastando jesus na passarela agora não contentes estão fazendo de novo as cacaca aí vamos lá primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões e eles vão zombar de vocês de que jeito que eles vão zombar prestem atenção dizendo ele prometeu vir prometeu vir não foi ué jesus não prometeu vir e cadê jesus vocês não pregam a volta de jesus e aí porque que não voltou ainda hum esses homens há dois mil anos atrás já zombavam dos cristãos não é diferente nos dias de hoje a gente fala maranata a hora vem senhor jesus as pessoas iis ó loucura só que tem uma coisa tem uma coisa pastor abalha os discípulos perguntaram pra jesus quando que seria a sua volta e ele disse o dia exato eu não sei que só o pai sabe mas tem uma coisa algumas coisas vão acontecer antes de eu voltar e isso são os sinais de que está breve a minha volta amém irmão pandemias mortandades terremotos que mais guerra não pode falar não é guerra falei o logaritmo aí me caça é nação contra nação coisa pai contra filho filho contra pai o amor ao dinheiro e o amor de muitos esfriaria e aí o que não é o que nós estamos vendo últimos dias né julio coronel últimos dias últimos dias últimos dias mas estão fazendo festa apesar de todos os sinais estarem evidenciando a volta de jesus o que que estão fazendo pastora bárbara vamos lá dizendo olha ele não prometeu vir não foi e onde é que onde ele está os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo versículo 5 agora eu estou lendo segunda pedro 3 agora versículo 5 preste atenção esses zombadores esquecem do propósito que deus deu uma ordem aos e os céus e a terra foram criados esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído mas agora é de repé o cabelo meu amigo versículo 7 mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de deus a fim de serem destruídos pelo fogo estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de deus e agora engrossou o cauto talvez talvez você já tenha escutado que não é mais os crentes não é mais os cristãos não é os que creem na bíblia que estão falando agora os próprios cientistas estão falando no relógio do apocalipse já ouviu falar bote no google aí hein bota no google bota no google escreve aí relógio do apocalipse você vai ver que não é os crentes não é os os cristãos que estão falando é a própria ciência está vendo que estuda as coisas aí ó estão dizendo sobre esse relógio do apocalipse você basta ter um pouquinho de consciência basta você ter um pouquinho de noção e você presta atenção que a terra está gemendo a terra está gemendo terremotos furacões ah pastor mas isso já existia antes existia não com tanta intensidade como hoje não com tanta intensidade buraco da camada de ozônio vai ver o tamanhinho agora que está 50 anos tu podia sair no sol aí com o fator 10 15 20 sai agora no sol laço do sol quente sem proteger a pele câncer de pele mais isso mais aquilo então meus irmãos basta o que o irmão julio escreveu aqui nessa época o brasil não cristão estão todos nos irig vamos lá vamos ó então a bíblia está dizendo o que os cientistas já estão prevendo agora não por causa da bíblia mas porque eles estão estudando e estão vendo que as potências do céu serão abaladas as potências do céu serão abaladas olha aqui preste atenção versículo 7 mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus a fim de serem destruídas agora não vai ser pela água agora vai ser pelo fogo fogo versículo 8 meus queridos amigos não esqueçam isso ei meu amigo se a palavra você cristão aí ó se a palavra eu só em pensar que já me arrepiei se a palavra maranata não faz nada não mexe nada no teu coração não te causa nada misericórdia você está gelado você é um iceberg se você que se diz cristão que aceitou jesus e conhece a escritura sagrada e escutar esta palavra que eu vou dizer maranata e não mexe nada com você você precisa descer na casa do olheiro meus queridos amigos não esqueçam isso para o senhor um dia como mil anos e mil anos é como um dia versículo 9 o senhor não demora a fazer o que prometeu como alguns pensam pelo contrário ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados hein irmão está entendendo porque que ainda há ainda a mão de deus está sim ainda segurando porque a paciência de deus com esses amados assim como teve paciência comigo que andava fora dos caminhos não queria saber de jesus mais um dia a conta a conta vai chegar vem aqui agora no versículo 10 porém o dia do senhor chegará como um ladrão naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo o que há no universo será queimado a terra e tudo que existe nela vão sumir e aí que você me diz disso irmãos eles querem brincar eles querem zombar faça a tua parte pregue a verdade fale do amor de deus mas fale da justiça de deus e fale no dia do senhor fale no dia do senhor porque esta carta aqui ela foi escrita muitos para aqueles que conheciam já as escrituras já sabiam das profecias mas precisavam ser relembrados sobre o dia do senhor que virá como um ladrão e muitos serão pegos de surpresa hein irmão posso ouvir um amém aí através do seu like se eu passar cinco minutos aí você me empresta cinco minutos hã eu tenho mais um recadinho aqui ainda tem mais um recadinho eu li pra você até o versículo dez agora por enquanto né está declarado que esta terra será destruída alguns pregadores acreditam que não né mas eu prefiro eu acho que está bem declarado aqui né porém o dia do senhor chegará como um ladrão e naquele dia os céus e a terra vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo que há no universo será queimado vamos agora ao versículo 11 já sabemos o que está preparado e isso aqui tu pode orar dez mil vezes que não vai mudar o que está escrito você não vai mudar o que Deus já determinou já pré-destinou para esta terra agora o versículo 11 sabendo que tudo isso vai ser destruído assim então que tipo de gente vocês precisam ser versículo 11 estou lendo é forte nessa lei e estão brincando com as coisas estão brincando com as coisas é se falei amém Antônio Molina amém Maria Cleusa Ferreira amém hein irmãos estamos pregando a volta de Jesus vamos lá sabendo que tudo isso vai acontecer o que vai acontecer a terra será destruída será destruída pelo fogo Jesus virá como um ladrão muitos serão pegos de surpresa agora sabendo que tudo isso vai acontecer o que que nós temos que ser vamos ali versículo 11 sabendo que tudo isso vai ser destruído assim então que tipo de gente vocês precisam ser a vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a ele está escrito irmãos irmãos você tem dedicado a tua vida para Deus você tem sido o sacrifício vivo no altar do Senhor aonde você tem atuado no reino de Deus afinal afinal quem é você no reino de Deus olha aí pastor o Espírito Santo está te fazendo você se perguntar quem é você no reino de Deus não pastor eu acredito em Jesus eu não faço mal para ninguém eu vou domingo na igreja lá no irmão lá gosto legal será que Deus te chamou só para isso irmão será que Deus te chamou irmã será que Deus te chamou só para isso quem é você no reino de Deus está preocupado com o altar está preocupado com reputação aqui na terra cuidado porque o teu galardão não é aqui o meu galardão não é aqui vamos lá esperem versículo 12 versículo 12 me empresta mais dois minutinhos vamos lá esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo naquele dia ei os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará ficará derretido meu Deus versículo 13 porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra onde tudo será feito de acordo com a vontade dele novo céu e nova terra por isso versículo 14 por isso meus amigos enquanto vocês esperam aquele dia façam o possível para estar em paz com Deus sem mancha sem culpa diante dele lembrem que a paciência do nosso senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos pois o nosso querido irmão Paulo com a sabedoria que Deus lhe deu escreveu a você sobre esse assunto eu sei que não sou só eu que espero a volta do senhor eu estou falando com você aqui meu irmão mas está mexendo aqui dentro do meu peito está aquecendo está aquela chama sabe aquela chama que é difícil a gente conter as lágrimas porque nós entendemos e temos a gratidão profunda por aquele que foi até a cruz do calvário aquele que foi até o fim obediente e essa gratidão mexe com o nosso coração nos tronou novas criaturas nos revelou os seus planos nos disse o que vai acontecer e não nos deixou só não nos deixou só o seu espírito está no nosso meio isso que eu sinto aqui ó maranata ora vem senhor jesus você também sente aí ó você servo de deus amigo de cristo você também sente aí porque você testifica no mesmo espírito eita glória não querem saber de deus nem deus os obriga a amá-lo nem deus os obriga a amá-lo quero orar com você acredito que esta palavra tenha incentivado você a seguir avante com cristo não olhar para trás não desistir quem bota a mão narado não pode olhar para trás irmão está difícil está difícil mas lembre-se que deus está olhando tudo e nada é oculto aos seus olhos vamos orar obrigado meu deus obrigado espírito santo por esta palavra obrigado amigo por ter colocado essas pessoas nesta live obrigado senhor por estar nos ensinando a ser melhor a pisar nesta rocha chamada tua palavra a andar de braços dados com cristo e entender que o teu propósito irá se cumprir eu aqui publicamente confesso que eu não sei o dia de amanhã mas eu estou cada dia aprendendo mais a me entregar nas tuas mãos para viver cada dia uma experiência nova coloca pai os sedentos no meu caminho aqueles que tem fome e sede da tua palavra pai essas pessoas que estão sem esperança estão precisando de um renovo eu oro por você meu querido amigo e agora aqui crendo que o espírito santo está na minha vida eu oro pela aquela menina que tem três anos de idade e tem pedra na vesícula eu oro por esta menina viu Beatriz é tua sobrinha Ana é o nome dela né que o espírito do senhor agora esteja entrando com o poder da cura senhor eu peço no teu nome em nome do senhor jesus cristo que essa criança fique livre dessas pedras que devem estar causando muita dor nesta criança eu sei que tu amas crianças meu deus e eu estou orando por ela estou intercedendo pela vida dessa menina que ela receba e seja curada aonde ela estiver agora senhor eu estou unindo a minha fé junto com a da beatriz e pedindo em nome de jesus que haja cura todos agora vou orar por todos que tem pedra nas vesículas pedra na vesícula e pedra nos rins eu eu repreendo eu repreendo toda a pedra e digo que saia no nome de jesus não tranque nos canais em nome de jesus suma deste corpo agora pelo poder que há no nome de jesus pelo espírito santo que escuta essa oração feita com fé eu dou uma ordem para que este mal caia por terra e o nome do senhor seja glorificado em nome de jesus você que crê diga amém assim seja obrigado meus irmãos quando nós cuidamos das coisas de deus 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 cuida das nossas coisas perdoa as minhas lágrimas aí mas eu sou sensível e sou que nem o profeta jeremisa sou chorão tá maranata ora vem senhor jesus se você gostou aí do estudo da palavra quinta-feira nessa mesma página tem mais mas lembrando que amanhã tem mobral campeiro aí o programa do pastor miguel leria na quarta retorna o culto campeiro com esse formato e na quinta esse estudo da palavra tá eu espero você se inscreva aí na página deixa eu ver os últimos recados beatriz a sônia maria glória a deus que esta bênção adentro e no meu lar aqui em ribeirão preto assim seja edirce faleiro deus abençoe obrigado as rádios que nos transmitiram obrigado luciana martins janaína flores ou glória e que deus abençoe a todos vocês fiquem na paz de cristo e estamos aí para servir amém quando eu cuido das coisas de deus deus cuida das nossas coisas amém